e considerar os custos de produção esse erro aqui que da galera que não considera os custos de produção aí chega lá debaixo do vídeo do Rafael faz Rafael o quanto que eu devo vender minha batata aí eu vou falar poxa vende por 50 centavos entendeu que assim o máximo de pessoas conseguem comer aí o batateiro vai responder a mais 50 centavos não dá é tá muito barato aqui na minha cidade para vender mais caro Opa então vende a 150 reais cada uma espiral que você tem tá assim não faz diferença o preço que você acha que tem que ser vendido tá o que faz diferença é o seguinte ou você tem ali um valor definido pela base de custo quanto que essa batata sai para você e qual é a margem que você vai colocar esse produto no seu mercado ali tá então você tem que ter verificação dessas informações com clareza para que você não perca dinheiro não faça nada aí porque olha só só para só em base de você ter mais clareza sobre isso se você tá oferecendo uma batata a 5 reais e essa batata tá saindo a 490 para você quanto de dinheiro que você tá ganhando a falar tô ganhando 10 centavos nada você tá pagando para trabalhar meu irmão você tá pagando para trabalhar tá então assim às vezes você tá vendendo uma batata ali é a mais caro né mas carão você tá vendendo uma batata que você não tem lucro nenhum beleza então ou você paga para trabalhar ou você trabalha para poder pagar tá então é mais ou menos desse jeito aí não desconsidere os custos da sua produção em todas as empresas exigem dois tipos de custos tá toda qualquer empresa do mundo aí existem dois tipos de custos que você quer que são os custos fixos e os custos variáveis beleza os custos fixos só aqueles como aluguel é a conta a conta de água a conta de luz a conta da internet e todos esses cursos precisam ser considerados independente do negócio está lucrando ou não será que sua batataria vai ter lucro esse mês ou não sei lá como é que você vai saber disso aí você tem que ter uma montagem de curso para ver o que que tá funcionando ali ou não tá tá bom já esses custos variáveis é que mudam conforme a produção tá eles vão modificando conforme produção então estude um pouquinho custos fixos e custos variáveis tá a batata por exemplo a batata aumentou no meio da crise aí tá com mais dificuldade caminhoneiro não sei o que aquela coisa toda a batata aumentou o preço agora e o que que você vai fazer como é que você vai saber como modificar isso aí se você não entende seus cursos será que aumentou 100 reais é teve algum impacto realmente significativo na sua produção você precisa aumentar será que você tem que implementar alguma coisa para fazer aquilo ali voltar a funcionar direitinho então uma dica aí para você tenha sempre no seu planejamento de gastos os custos fixos tá se baseia de acordo com as estimativas para o seu mês você tem que ter meta ali se baseia para qualquer estimativo de venda para esse mês e qual que é a minha meta de venda se baseia ali com estimativa com base nisso sobre os custos variáveis também assim as chances que você teria de se enrolar é fechar com números no vermelho aí elas vão diminuir bastante tá bom então então Tchau.